Diretamente, Restante Love Fuck E no pia eu tô com a gatona E olha que pia, antes nós ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, Norte, Leste, Oeste, nós levou e tira a onda Já se for os beck de ponta Hoje tem dry e tem Colômbia E na escola da vida em perseverar Os favelado tem diploma Nós é do gueto e pé na porta Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na meca Calçando tal Sorayama Pra delírio dos comédios Que ria das havaianos Neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drag Se sente na passarela Pois nós passa desfilando As naves pelas favelas E é nessa sensação Que várias delas se apegam Por isso faz ligação E busca um rolê na direta Bebê, nós sabe bem o que você quer Dá um pião com o maloqueiro Que temos o cheiro Me diz qual a mulher Que não curte um preto com dinheiro E lá lá no peito Nós sabe bem como é que é Apenas amor de mãe que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra pequeiro e paz que 27 metros Dedo do meio Troca gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida Jogado no vento E pro playboy nós é tormento Terrorzinho das patricinha Que brota na roda Sorte pra fumar do Colominha Com os drag, com os time Que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os ex-umão De lá lá no peito Pau no cu do falador Que nunca botou fé na caminhada E criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem terê Se deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem terê Se deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Tromba no louco Chapado de tanta bucha Pique cabuloso De fuga da viatura Se gostar do beat Se aplique Ou de laspura Vai sair que 4 e 20 É hora de caburacer Diz que não é playboy Mas não toma Maria molha É truto Vê se não fode Que pra mim Cê tá remetendo A do louco Suave é vinho Quem tem dó É cavaquinho Papal no cu Sacude vacilo Tá ligado É soco Que a gatona Tá me esperando Toda perfumada Pecar de tempo É perder tempo Com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado Tô tacando macha Mas se trombar o baile Cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina E fogo na vela Fala, dor, fala, mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina E fogo na vela Fala, dor, fala, mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Diretamente Estou de la faca Estou de la faca Tchau, tchau Tchau, tchau